É, fio, a gente sempre é julgado, viu? Olha que é tipo, que é hit, escuta aí! Sou julgado pelo que eu não fiz Se eu clico, o feed é quem diz Se eu marcar alguém, é a prova que fiz Se eu marcar alguém, no Facebook, TikTok ou Instagram Ela me segue até parece minha fã É a minha mulher, toda manhã, é a minha mulher Seu WhatsApp é queima de arquivo Seu WhatsApp é queima de arquivo Se eu deletar o zap, eu fico livre de Se eu deletar o zap Seu WhatsApp é queima de arquivo 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 Segura, é pipoca, essa hit, viu? Sou julgado pelo que eu não fiz Se eu clico, o feed é quem diz Se eu marcar alguém, é a prova que fiz Se eu marcar alguém, no Facebook, TikTok ou Instagram Ela me segue até parece minha fã É a minha mulher, toda manhã É a minha mulher Seu WhatsApp é queima de arquivo Seu WhatsApp é queima de arquivo Seu deletar o zap, eu fico livre de Seu deletar o zap Seu WhatsApp é queima de arquivo Seu WhatsApp é queima de arquivo Seu deletar o zap, eu fico livre de Seu deletar o zap Segura, é hit, viu? É ou não é, duro? Segura! Seu doetar o zap... Seuestra, é hip hop Seuinta, é William Seu trabalha o zap, eu fico livre de